Ah, que beleza. Não tem um problema com passageiro, assim. Tem gente que vai... É porque eu também sou bem tranquilo nessa parte. A pessoa entrou no carro, falei bom dia, a pessoa respondeu bom dia, e beleza. Se ela não respondeu bom dia, senta ela no carro. Se a pessoa entrou no carro, sentou lá, ela quer conversar, ela falou, eu respondo. Se ela não quiser conversar, quiser, e a viagem inteira sentada lá no fundo... Quieta? Cada um na sua, e vai embora. É, é verdade. É, é um negócio também de você entender que, pô, tem... Ah, a pessoa bateu a porta uma vez, aí você vai estourar. Pô, bateu ali, já era, bateu, bateu. Tem gente que pede desculpa, tem gente que não pede, e vambora. E vida que segue, né? Às vezes é um negócio do probleminha que você estoura e... Acaba estourando. É, e vale a pena a gente entender que todos os sentimentos, todas as... As emoções são aceitas. Tá tudo bem sentir raiva. Tá tudo bem sentir... Tristeza. Tristeza. Tristeza.